A manchete é, Dória admite que a abertura de um diálogo entre PT e PSDB agora está no horizonte. Dá só uma olhada nisso aqui. Dória admite abrir diálogo com Lula e agora coloca em dúvida decisões de Moro. Dane-se o Moro, Dória abrindo diálogo com Lula. Para entender o quanto é impressionante hoje, o melhor que a gente faz é olhar para o ontem. Estamos falando do João Dória, aquele que um dia pediu o voto, o voto bolso Dória. Lembra disso? Aquele que surfou a onda conservadora, que tomou o Brasil de assalto. O Dória, o Dória é uma estrela do antipetismo. Pois é, a gente está falando do mesmo João Dória, que até hoje tem como seu maior feito político. A derrota que ele impôs ao PT na eleição de 2016 pela Prefeitura de São Paulo. Não foi só uma derrota que ele impôs ao PT, não. Foi uma derrota humilhante. Vencei as eleições de 2016 com Lula fazendo campanha para Fernando Haddad. E venci no primeiro turno. Foi a maior derrota que o PT já teve em São Paulo desde a sua fundação. Foi perder a eleição, ou melhor, perder a reeleição de Fernando Haddad em 2016 para um novato que tinha acabado de ingressar na política e venceu no primeiro turno as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Continua sendo um antagonista ao PT, às políticas estatizantes do PT, às políticas também da Lei da Mordaça. Tá aí. Ele ainda se orgulha do resultado daquela eleição de 2016. Compreensível. Mas se vê agora o Dória numa posição de ter que se explicar, ter que se equilibrar. Ele continua crítico ao PT? Ora, se precisa dizer que continua crítico, é porque talvez esteja deixando de ser tão crítico. Ou não? Tenho posições muito distintas em relação ao PT, mas isso não impede de manter uma relação respeitosa com seus líderes. Aliás, eu tenho vários amigos que estão no PT, que estão no PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, com os quais me relaciono e dialogo. Eu entendo que a boa educação, a civilidade dentro da vida democrática deve ser preservada. Ok. É alguma coisa na linha... Não tenho nada contra os petistas. Até tenho amigos que são. Não é nada, não é nada, mas é uma puta de uma mudança para um cara que já chamou o Lula de fascínora. Ou até de coisas piores. Fascínora é o que ficou nos registros da cobertura jornalística. Eu só queria registrar que essas expressões foram atribuídas, foi publicado em abril de 2018, quando o senhor deixou a prefeitura de São Paulo para disputar o governo estadual. Aí o senhor se referiu ao Lula como fascínora. Disse na ocasião que o Lula tinha que estar na cadeia. Fascínora, mentiroso, enganou o Brasil, roubou os brasileiros, enfim. Mas isso é só para dizer que isso está veiculado e não foi desmentido na ocasião. Mas o que eu lhe pergunto, objetivamente... Perdão, eu não vou alongar. Isso até porque nós temos temas aqui bem importantes também. Mas a palavra fascínora eu não utilizei. Que houve assalto aos cofres públicos, notoriamente houve, só não. O Petrolão e outras circunstâncias que desenobrecem a biografia de Lula e daqueles que o defendem. Agora, era fascínora? Não é mais? Ou talvez nunca tenha sido? Ok. Fato é que as circunstâncias exigem. Então, vai haver diálogo? Sim. Porque é política. É assim mesmo. Isso só não existe, José, você bem sabe disso, em regimes autoritários, em pessoas autoritárias e aqueles que não respeitam o direito ao diálogo. Mas considera que... Falar com a direita, falar com a esquerda, é parte integrante do processo democrático. Não estabelecer guerra e conflito. Aliás, o Brasil, a meu ver, está farto disso. O Brasil precisa de calma, de paz e de harmonia para poder, com o diálogo, sobretudo após as eleições presidenciais, construir um novo país. O Brasil andou para trás e fortemente, seja pela pandemia, seja pela deficiência na área econômica, seja pelos equívocos, lamentavelmente, do atual governo, o Brasil, que já não vinha bem, piorou muito o seu desempenho. Quem está pagando essa conta são os mais pobres, os mais humildes. Foi Geraldo Alckmin quem colocou o João Dória na política. E, ao que consta, ele se arrependeu disso, porque muitos nem hesitam ao dizer que João Dória traiu o Geraldo Alckmin. Que ironia seria se Dória e Alckmin se reencontrassem justamente sob as asas do PT? Eu falei no primeiro turno ainda, candidato, isso é muito importante o que o senhor está falando, né? A gente sabe que o seu ex-amigo de partido Geraldo Alckmin, que inclusive também foi um aliado seu, ele está vice de Lula. Existe alguma possibilidade dessa aproximação, desse diálogo acontecer ainda no primeiro turno? Do ponto de vista eleitoral, Fabiola, não. Do ponto de vista de respeito partidário, respeito à democracia, respeito aos eleitores, sim. Não há razão de cessar o diálogo ou impedir que o diálogo ocorra. Repito, o diálogo é construtivo. Essa é a grande lição da política, dialogar, compreender, distender e sempre priorizar o país e o seu povo. E aqui entra mais uma dessas ironias do destino. Em 2014, o PSDB se recusou a aceitar o resultado das eleições. E essa recusa, essa recusa é parte do que levou ao Brasil, ao impeachment, ao Bolsonaro e, consequentemente, ao buraco. Hoje, essa coisa de não aceitar resultado prejudica, quem diria, o próprio PSDB. É que o partido realizou uma eleição interna para ver quem seria o candidato à presidência. Concorreram lá João Dória e Eduardo Leite. Venceu o Dória, só que o Leite não aceita o resultado, de jeito nenhum. E isso, como você pode imaginar, prejudica o partido nas vésperas de uma eleição importantíssima. Só para arrematar esse assunto, se me permite, Fabílio, só para arrematar. Então, o senhor fez uma distinção entre o Lula e o Bolsonaro. Considerou que o Lula é menos pior do que o Bolsonaro, se compreendi adequadamente. O que eu lhe pergunto objetivamente é, se considera a hipótese de, em algum momento, ter que fazer algum tipo de composição com o Lula em nome da preservação da democracia? Isto está no seu horizonte? Boa pergunta, Josias. Bem formulada como sempre. Estar no horizonte, manter o diálogo aberto é importante. Uma democracia tem que preservar o diálogo. Só nos regimes autoritários é que não há diálogo. Há imposição, há determinação, há ordem. O Brasil precisa preservar a sua democracia. Não há razão para não manter o diálogo aberto com o Lula, com o PT, com os partidos de esquerda, e mesmo com os partidos mais a direita. O diálogo tem que ser preservado. A democracia é isso. Democracia, há os que são a favor, há os que são contra. O contraditório tem que ser respeitado dentro da política. E a educação também, o diálogo, é parte de um processo educado e dentro do chamado mundo civilizatório da política. Bolsonaro ou Lula, parece que já foi uma escolha muito difícil. Para o PSDB, não é mais. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau, tchau.